Mais um dia sem água em Campinas, pelo menos 400 mil pessoas são afetadas. Em algumas regiões, moradores afirmam estar há 10 dias com as torneiras secas. Escola é invadida pela 19ª vez desde junho. Alunos ficam sem aula após roubo de fiação. No futebol, Ponte Preta faz as contas e olho na classificação para a Série A. O Bande Cidade começa agora. Boa noite. A Receita Federal investiga a origem de 520 mil reais apreendidos em uma mala no Aeroporto Internacional de Viracopos. O dinheiro estava dentro desta mala num voo que vinha do Nordeste com destino ao Sul do país. Durante uma conexão no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, agentes da Receita Federal descobriram a bagagem em uma operação de rotina. Estávamos fazendo uma operação em busca de descaminho em voos nacionais. E essa pessoa foi abordada, estava em atitude suspeita. A mala estava cheia de dinheiro e não soube justificar a origem desse dinheiro. A origem é presumivelmente ilícita. O dono da mala é um homem na faixa dos 30 anos de idade que mora na região sul do país. Ele viajava com uma segunda pessoa, que também deve ser investigada. Como o passageiro não soube explicar a origem do dinheiro, a mala ficou retida na alfândega. A Receita está apurando se o suspeito já tem passagem pela polícia. Ele prestou depoimento e foi liberado. Transportar dinheiro não é crime, mas como a pessoa está vendo tudo suspeita, não soube explicar a origem desse dinheiro, efetamos a retenção da mala dele e liberamos. Não havia um crime sendo cometido naquele momento. Os agentes querem saber agora se o valor está declarado no imposto de renda ou se se trata de sonegação fiscal. O material também será encaminhado para a Polícia Federal para verificar se há outros crimes, como lavagem de dinheiro. Alunos da Escola Municipal Vicente Raul, em Campinas, foram dispensados das aulas hoje. Na madrugada, vândalos invadiram o prédio e levaram toda a fiação. O cartaz avisava que as aulas foram suspensas porque a unidade estava sem energia elétrica. 110 metros de fios de cobre foram levados pelo telhado da instituição durante a madrugada. Os 690 alunos da Escola de Ensino Fundamental Vicente Raul, no Parque Industrial, foram vítimas mais uma vez da falta de segurança. Desde junho, a unidade foi invadida 19 vezes. Boletins de ocorrência foram registrados e comunicavam o roubo de aparelhos eletroeletrônicos, carnes e até mesmo sorvetes. As mães das crianças de 6 a 14 anos de idade que estudam no local estão preocupadas com a quantidade de crimes. A gente tem a criança da gente aqui, a gente quer mais segurança para eles, porque se não tiver, como é que a gente vai deixar a gente ir para a escola também? Depois dos primeiros roubos, as mães se organizaram e conseguiram algumas grades que foram instaladas nas janelas do refeitório e também das salas de aula. Quando não foi colocada a grade, ele está entrando, que é pela secretaria, que já roubaram o computador da secretaria. Além de todos os roubos, a escola ainda é usada como atalho para chegar à quadra e também à piscina, que são da prefeitura. Alguns adolescentes escalam a grade e a gente pode ver que a parte de cima está entortada. Depois, os adolescentes pulam o muro e tem até marcas de pés nas paredes. De acordo com os pais, esse tipo de invasão é frequente. Eles param os carros na rua laterais e invadem. Não é 15, é 20, 30 pessoas que vêm nadar à noite. A escola tem uma grande área verde. Segundo as mães, de noite as árvores impedem a iluminação e isso favorece as ações tanto dos bandidos quanto dos invasores. Precisamos de mais policiais aqui de madrugada olhando e vendo o que pode ser feito pela nossa escola. É isso que nós queremos. As atividades devem voltar ao normal nesta terça-feira. Técnicos trabalhavam para refazer a ligação de energia. Na escola, existe uma câmera da Sincamp, a central de monitoramento da cidade, que pode ter registrado o rosto dos bandidos que entraram e roubaram a unidade. A Secretaria de Educação informou que o vigilante será escalado para tomar conta da escola no período da noite que esse eletricista resolveu todos os problemas e as aulas serão retomadas normalmente amanhã. Campinas completou hoje o décimo dia sem água, suficiente para abastecer a população. Hoje pelo menos 400 mil pessoas foram prejudicadas. É uma situação que revolta. Faz 15 dias sem mentira. Não tem uma gota de água na nossa torneira. É uma coisa assim, está parecendo um centro de concentração. E não é para menos. A falta de água tem tirado a paciência da comunidade. No bairro Jardim Ademar de Barros, ninguém aguenta mais. Os moradores até se viram como podem, mas querem mesmo contar com o abastecimento. Dona Maria economiza cada gotinha para lavar a louça, a roupa e limpar a casa. Banho demorado nunca mais. A gente vai buscar de longe. A gente busca o meu gerro ter uma mina no terreno dele e a gente busca de lá. Para conseguir fazer tudo isso, ela armazenou água e faz questão de dividir o que conseguiu. O pouco que tem, compartilha com os vizinhos. Eu dividi hoje com uma senhora que não tem, ela está na cama, está doente, precisando tomar banho, eles não têm reservatório, a água não sobe na caixa. A esperança da comunidade está na chuva. Ontem choveu um pouco, mas o que veio do céu não aliviou a situação. Mesmo assim, todo mundo correu para pegar água e saiu com a vasilha cheia de decepção. Só de pensar que vai chover, eu vi o pão encher, mas infelizmente parou um pouco. Se a chuva não vem com força, a comunidade cobra uma solução da Sanasa, a empresa responsável em distribuir o que todo mundo quer. Eles dão a desculpa que é a qualidade da água. Como que outros bairros mais chiques, eles mandam a água? Mas aqui nem uma gota. Não deixa nem encher a caixa d'água. Isso tudo aí com a Sanasa dizendo que está fazendo manobras para levar água para todo mundo. Hoje, depois que a nossa equipe procurou a Sanasa para responder a respeito desse problema do bairro, um caminhão-pipa apareceu para tentar levar um pouquinho de alento para essa população. Ainda a Sanasa completou numa nota, hoje à tarde, a nossa equipe, que não há registro de pedido de caminhão-pipa no bairro, que a sugestão é ligar para o 0800 da Sanasa, que é o 0800 7721-195. E segundo a Sanasa, tudo isso aí durou um dia e meio. Ao contrário, os moradores afirmaram que já são 15 dias sem água. Vai entender, né? E a seguir, por causa da escassez de água, muitos restaurantes tiveram que mudar a rotina aqui em Campinas. A gente volta já.